Neste breve tutorial, nós vamos mostrar para vocês como explorar o padrão XMI para fazer exportação e importação de modelos. Para fazer isso, nós vamos usar algumas ferramentas de referência. Então, uma delas vai ser o Eclipse Modeling Kepler SR2 com o plugin do Papyrus para Eclipse, que é uma ferramenta que serve para fazer modelagem UML e que suporta o padrão XMI 2.1, como a gente vai ver mais para frente. A outra ferramenta que a gente vai usar é o Modélio 3.1, que está disponível neste site, também é uma ferramenta de modelagem UML e também suporta o padrão XMI. Então, se você não sabe, se você não conhece o Eclipse Modeling, tem um vídeo que eu já gravei sobre ele, sobre como construir diagramas etc. E em breve também gravarei um vídeo sobre o Modélio. Se você também não sabe detalhes sobre o XMI, eu também gravei um vídeo a respeito do XMI e aqui eu vou fazer apenas uma breve revisão que vai ser usada para você entender o que eu vou fazer nessa ferramenta. Então, a sigla XMI quer dizer XML Metadata Interchange, aí saiu Intercang, mas é Interchange. E ele é um padrão da OMG que foi criado para fazer intercâmbio de modelos, então para que você possa trocar modelos entre ferramentas. Associado a ele, existe um segundo padrão, nem sempre está disponível, mas se chama o MLDI, que quer dizer Diagram Interchange, que é um padrão que é usado para você fazer o intercâmbio da parte gráfica do modelo. Então, vamos analisar o que eu estou querendo falar com isso. Imagine que você tem essa ferramenta chamada Modélio, é uma ferramenta muito bacana para você fazer modelagem o ML. Então, eu criei aqui, vocês estão vendo, já está pronto aqui na tela, um modelo ML que eu criei com ele, com o Modélio, onde eu tenho uma classe Livro e uma classe Autor e uma relação entre elas chamada Escreve. Então, você tem que observar que aqui à direita, eu tenho a classe Pronta e à esquerda, eu tenho uma representação desse mesmo modelo de uma maneira, quer dizer, vocês estão vendo a classe Livro aqui, a classe Autor, mas essa representação, ela não tem uma disposição gráfica na tela, etc. É apenas uma representação do conteúdo, da semântica do modelo. Então, você vê cada um dos atributos aqui, as classes, etc. Isso também reflete como os padrões veem essa representação. Na verdade, você pode imaginar que é como se existissem dois padrões. O primeiro, que é o XMI, ele guarda só a descrição do modelo, mas não grava a construção gráfica ou a disposição gráfica dos elementos. O segundo, que é o DI, é quem grava a disposição gráfica dos elementos e ele depende do XMI. Então, ele vai dizer como as coisas estão arrumadas na tela, etc. Por que é importante você entender esses dois padrões? Porque imagine que você tem uma ferramenta X e nessa ferramenta X você construiu diagramas e você quer exportar esses diagramas para importar, por exemplo, no Papyrus. Que é uma ferramenta que suporta o padrão XMI. Então, se você tivesse, essa ferramenta X pudesse gravar os diagramas modelo em XMI e os diagramas em DI, você seria capaz de exportar tanto o modelo quanto os diagramas para o Eclipse. Então, você teria tudo isso exportado para lá. No caso do modelo, que é esse aqui, ele representa de fato isso que você está vendo à esquerda aqui, que é o modelo no padrão XMI. É muito comum você ter ferramentas, quer dizer, que exportam na verdade para XMI, mas não o diagrama. Mas, então, a gente vai ver como a gente faz para explorar só transferir esse modelo que eu construí aqui para o Eclipse, certo? Então, o primeiro passo vai ser, tendo o modelo pronto, eu vou dar um export. Perdão, perdão, eu clico aqui com o botão direito, no que eu quero, no pacote que eu quero exportar. E aqui eu tenho o XMI, tá vendo? Então, eu tenho o export XMI. Aí, ele vai me dizer se eu quero colocar anotações do modelo, não faço questão. E aqui é a versão do padrão. Então, eu vou usar 2.1, que é a que o Eclipse usa também. Então, ele está dizendo em que diretório ele vai exportar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma pasta, não é? Aonde, uma pasta, aonde depois eu possa exportar. Vamos usar essa pasta aqui mesmo, modelo, workspace, biblioteca. Eu vou mandar exportar. Então, ele gravou nessa pasta que ele sugeriu o modelo exportado para XMI, certo? Então, o que ele está fazendo aqui, na verdade, é o seguinte. Ele não exporta o DI também, ele só exporta o modelo. Então, apenas a especificação do modelo, o modelo exportou e eu vou importar no Eclipse. Note que aí não vai junto a parte gráfica, como ele é feito graficamente. Então, vamos ver o que vai acontecer no Eclipse. Aqui deu algum tipo de erro, mas ele não afeta. Eu já fiz os testes, ele não afeta o modelo. Bom, então eu exportei. Agora, o próximo passo vai ser importar no Eclipse. Então, aqui eu tenho o Eclipse com o Papyrus instalado. Ele está vazio. E eu vou criar um novo projeto. Então, eu vou criar um Papyrus Project. Eu vou chamar de biblioteca. E eu vou dizer que esse diagrama é um diagrama OML. Vou pedir para ele acrescentar um diagrama de classes e os tipos primitivos. Se você quiser entender melhor isso, por favor, veja o meu tutorial a respeito. E eu vou chamar de diagrama Biblioteca. Aqui. E vou dar um Finish. Então, o que vai acontecer aqui é que o Papyrus vai criar um projeto novo. E nesse projeto novo eu tenho aqui um modelo vazio, onde eu pretendo colocar as classes. Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou trazer para cá o diagrama. Para fazer isso, eu vou abrir uma pasta com o diagrama que eu quero. Modelo, Workspace, Biblioteca, XMI. Então, aqui está o meu arquivo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse arquivo e vou arrastar ele para dentro do projeto aqui. Está vendo? Ele vai dar Copy File. Então, você está vendo que agora esse Biblioteca XMI foi importado para dentro do projeto. Agora, aqui dentro do meu modelo. Então, esse aqui é o meu modelo. O Papyrus funciona como um modelo. A esquerda tem só um modelo e a direita tem a anotação gráfica. Então, aqui onde tem só um modelo, você clica com o botão direito. E ele vai aparecer aqui uma opção de importado. Está vendo? É Package from User Model. Aí aqui você vem e pega esse. Você tem que dizer para ele que você quer ver todos os arquivos. Aí vai aparecer o Biblioteca XMI. Está vendo? E aí você joga para cá. Para dizer para ele que você quer importar esse cara. Ok. Então, ele vai te mostrar o pacote Biblioteca. Ok. Você seleciona ele. Ok. E ele vai importar aqui para você à esquerda o pacote. Então, quer dizer, o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. Eu peguei aqui esse cara que estava aqui à esquerda. Esse carinha aqui. exportei para XMI. Mas é só o modelo, sem a parte gráfica. E importei ele dentro do Eclipse. Então, eu tenho agora só o modelo. Mas notem que esse modelo vai aparecer aqui. Olha, Biblioteca, pacote. Você vê a classe Livro. Você vê a classe Autor. Você vê a classe Escreve. Mas na direita, onde tem o diagrama, não tem nada. Porque, na verdade, eu não trouxe a parte do diagrama. O que eu vou fazer agora é que, a partir do XMI, eu vou gerar um diagrama. Então, para fazer isso, eu posso fazer o seguinte. Por exemplo, se eu pegar esse Escreve, que é a relação, e arrastar para cá, para o diagrama. Está vendo? Ele já vai trazer todo mundo. Então, ele já trouxe a classe Autor. Ele já trouxe a classe Livro. E ele já trouxe o Escreve. E aí, eu posso ir customizando as coisas. Por exemplo, os atributos não estão aparecendo. Aqui está o atributo Título. Eu posso botar aqui para ele aparecer. O atributo Capítulos. Eu boto aqui. Está vendo? Eu vou arrastando e ele vai aparecendo. O atributo Nome. Eu posso colocar aqui. E eles vão aparecendo. Está vendo? Aí, eu posso ir ajustando. Por exemplo, aqui. Eu posso querer que o número de compartimentos. Não é? No Filters aqui. O número de compartimentos fica em 3, que é o que eu estou acostumado. Eu tiro o Nested. Tudo isso tem lá no tutorial do Eclipse. Ou de como usar o Papyrus. Aí, aqui a gente pode ir tirando as coisas que a gente não quer. Está vendo? Se você não quiser que apareçam esses No aqui. Que são os papéis. Que eu não coloquei papéis. Você pode Manage Connector Labels. E aí, se tira a visualização dos dois aqui. Então, você começa a ver aqui que eu consegui trazer para dentro do Papyrus o diagrama que eu tinha feito no modelo usando para isso o XMI. Note uma coisa interessante também que eu esqueci de mostrar. O que é exatamente esse XMI, né? Então, o XMI, se você pedir para abrir ele, né? Então, eu vou pedir para abrir. Mas não... Quer dizer, você já viu que eu abri ele aqui à esquerda, né? Com a parte de modelagem. Mas eu posso pedir para abrir também com um navegador. Então, eu vou pedir para abrir com o App Browser. E aí, você vai perceber que o XMI é, na verdade, um arquivo XML, né? E esse arquivo XML tem a especificação. Quer dizer, o que veio daqui da esquerda para a direita foi a especificação do modelo em formato XML. O DI também é uma especificação XML, né? Se você pedir para abrir aqui com o navegador, você vai ver a mesma coisa. O DI também é um arquivo XML com a especificação gráfica do modelo, tá? Quer dizer, a ideia da UMG é que você possa fazer esse intercâmbio entre ferramentas diferentes usando o XMI. Muito obrigado. Meu nome é André Santanque. Essa é a minha página para mais vídeos sobre esse assunto e sobre outros assuntos. Essa é a licença de uso do software. Até mais. O software é o nome do vídeo. Até mais.